Amados e queridos irmãos, boa noite. São 18 horas, momento da leitura do Salmos 23. Todos os dias, neste horário, eu convido você, irmão e irmã, a fazer conosco a leitura do Salmos 23, um dos Salmos mais conhecidos e mais citados da Bíblia. As suas palavras são inspiradoras e expressam a confiança daquele que depende totalmente de Deus. Feche seus olhos e vamos fazer a leitura do Salmos 23. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes. Leva-me para junto das águas de descanso, refrigera minha alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. Amigo, o teu bordão e o teu cajado me consolam. Preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários. Unges a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida. Amados irmãos, eu creio que o nosso dia será encerrado debaixo das bênçãos de Deus. Debaixo da misericórdia e do socorro de Deus. Por isso eu digo, Deus, muito obrigado por esta leitura dos Salmos 23. Obrigado por guardar a minha vida, minha saúde, meus filhos, a minha família e a minha casa. Vamos fazer a oração do Pai Nosso. Pai Nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos de todo o mal. Pois teu é o reino, o poder, a honra e a glória. Hoje, amanhã e para todos sempre, diga amém. Aleluia, glórias a Deus. Vamos agora fazer sete vezes o glórias a Deus. Glorificando o nome do nosso Deus. Glórias a Deus, glórias a Deus, glórias a Deus, glórias a Deus. Glórias a Deus, glórias a Deus, glórias a Deus. Sete vezes glórias a Deus. Abrindo esta noite, na presença de Deus, pedindo a tua proteção, o teu socorro e a tua misericórdia. Amados irmãos, que você grave no teu coração, o Salmos 23. O pastor de Israel é o pastor de todos nós. E nós temos que confiar nele o tempo todo. Porque Jesus é o bom pastor e nos dá a vida eterna. Amados irmãos, Deus é um pastor cuidadoso. Deus olha para nós e diz, filho, eu quero cuidar de você. Eu quero que você seja feliz. Mas ande na retidão. Cumpre a minha palavra. Siga as minhas palavras. A Deus é atribuído todo o bem, toda a misericórdia. Irmãos, Deus é a nossa fonte da provisão. Dê o seu joinha, dê o seu like, ouça nossas orações até o final e se inscreva no canal se você ainda não é inscrito. Aperte em vermelho inscrever-se, depois aperte no sininho, depois em todas e ore conosco das seis da manhã até a meia-noite. Obrigado a todos que estão contribuindo com este canal, fazendo sua doação, sua contribuição. Se você sentir no teu coração, nos ajude a manter este canal no ar. A chave do nosso Pix está na descrição deste vídeo. Que Deus te dê em dobro. Que Deus te proteja e que Deus te guarde. O nosso muito obrigado. Para finalizar a leitura do Salmos 23, a confiança plena na provisão constante de Deus, deve estar presente no meu e no teu coração. Deus supre as nossas necessidades. Deus é provedor. Deus é sustentador das nossas vidas. Creia, amado, que nada faltará, que haverá abundância espiritual, pão, paz, proteção e coragem para a gente seguir em frente. Seguir no caminho de Deus, fazendo a vontade de Deus. Amados, uma boa noite. Daqui a pouco, às 20 horas, tem a nossa oração da noite de agradecimento pelo dia de hoje. Fiquem todos na paz do Senhor.